Fim do DPVAT e o novo partido de Bolsonaro. Vamos falar sobre isso hoje de uma maneira bem sucinta. Vamos lá, o que é o DPVAT? Você sabe o que é o DPVAT? É o seguinte, toda vez que você compra um carro, você tem que pagar o seu IPVA todos os anos, que é imposto sobre veículos automotores, se não me engano. E toda vez que você vai licenciar o carro, você tem que pagar a taxa de licenciamento e o DPVAT seguro obrigatório. O que é? Qual é a ideia do DPVAT? É um seguro que você paga contra acidentes de trânsito. Então, você compra o seu carro, você pode causar um acidente, machucar alguém, esse seguro teoricamente serve para que essa pessoa utilize o serviço público para se recuperar. O que acontece é que o governo fez, o Bolsonaro decretou agora, fez uma medida provisória para se acabar com o DPVAT e não é mais necessário e segundo o governo é porque você já tem hoje o INSS, o SUS, etc. Então, se torna uma cobrança desnecessária. Eu, pessoalmente, aprovo essa medida, acho que foi muito boa e já existem ali algumas línguas dizendo que, na verdade, ele fez isso só para prejudicar o Bivar. Para quem não sabe, nós vamos falar sobre isso hoje, o Bivar, que é o dono do partido do PSL, brigou com o Bolsonaro, vai falar sobre isso hoje, e o Bivar possui a maior seguradora do Nordeste. Ele intermediou somente nos seis primeiros meses desse ano o pagamento de 170 milhões de reais em seguro do DPVAT. Então, extinguindo o DPVAT, você ferra com os negócios de Luciano Bivar. Sendo essa razão ou não, eu acredito que é uma boa medida, então agradeço aí para a gente não ter mais que pagar o DPVAT. Beleza? Vamos lá. Por que o Bolsonaro quer criar um novo partido? Ele anunciou hoje que vai fazer isso, e todo mundo viu, eu fiz vídeo, inclusive, sobre isso, o que aconteceu com a confusão no PSL. Um fã flagrou o Bolsonaro falando não, não, o Bivar está queimado. Aí pronto, aí surgiu uma série de brigas, eles tentaram ali, foi uma confusão, cara, porque assim, não, o Bolsonaro falou isso, aí o Bivar falou um monte do Bolsonaro, aí depois, não, foi só uma briga. E é impressionante como o Bolsonaro, ele gosta de metáforas de casamento, é tipo quando marido e mulher, tá ok, brigam, foi discussão de marido e mulher. Inclusive, quando eu encontrei com ele no Congresso, foi o primeiro vídeo que eu consegui fazer com o Bolsonaro, ele fez a mesma metáfora, ele quer catar comigo, quer catar comigo. O tempo todo ele faz brincadeiras com isso, e todo mundo viu essa briga que deu, aí começa, aí tira ali o delegado Valdir da liderança, aí não, agora o Eduardo Bolsonaro, não, destitui o Eduardo Bolsonaro, põe o Valdir, não, agora volta o Eduardo Bolsonaro. Aí o Bivar vai lá e tira o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro das diretorias estaduais dos partidos. E assim começa, uma baita, uma confusão, né? Teve até suspensão ali dos deputados mais ligados ao Bolsonaro, que foi, suspensão da Carla Zambelli, do Douglas Garcia, se não me engano. Uma confusão do caramba. E o Bolsonaro agora falou, chega, eu vou sair do PSL, chega do PSL e vou criar o meu novo partido. E adivinha qual que é o novo nome do partido, né? Aliança pelo Brasil. Novamente, é impressionante como esse cara gosta de analogias com casamento, né? Tu dava, Bolsonaro, quantos anos você tem? Você tem a idade da mulher que você ama, tá ok? O tempo todo e agora, o partido do cara vai chamar Aliança pelo Brasil. Enfim, o Flávio Bolsonaro já anunciou que vai sair do PSL, o Bolsonaro também, e eles não perdem o mandato por isso. Por que que não perdem? Porque eles disputaram eleições majoritárias. O presidente, o governador, o prefeito, e o senador, o senador também, eles disputaram, eles ganharam eleições majoritárias. Então, o Flávio Bolsonaro como senador, ele é dono do próprio mandato, então ele sai do partido, ele leva o mandato consigo. Deputado, ou seja, eleição proporcional, eleição do Legislativo para deputado e vereança, não funciona assim. Os deputados, eles não podem simplesmente sair do partido. O entendimento do TSE é que o mandato é do partido. Inclusive, tem uma coisa interessante aqui, o Cabo Daciolo, por ser evangélico, uma vez ele votou contra, eu não lembro agora exatamente, um projeto do PSOL, o Cabo Daciolo era do PSOL, que era alguma coisa para tirar Deus, não sei que palavra de Deus, eu não lembro agora, o Cabo Daciolo votou contra. O PSOL expulsou o Cabo Daciolo. Ah, então o que acontece? O Cabo Daciolo perde o mandato? Não, no caso de expulsão, já existe jurisprudência de que o mandato permanece com o mandatário, o mandato permanece com o dono, com quem disputou a eleição. Senão o partido te usa, te expulsa depois e fica com o cargo para ele. Então, por isso existe uma jurisprudência que isso não acontece. Porém, se você enquanto deputado não for expulso, você precisa ou esperar a próxima janela, que no caso de deputado federal, é só daqui a três anos, para as vereanças, agora quem foi vereador em 2016 já tem janela, se não me engano, para deputado federal só daqui a três anos, ou ser expulso, ou você pode sair, mas correr o risco do seu suplente, por exemplo, pedir a sua cadeira. Então, vamos supor que eu disputei a eleição e não entrei. Aí, alguém que entrou sai do partido. Eu posso pedir para o partido aquela cadeira. Olha, o mandato não é dele, o mandato é do partido. Eu quero aquela cadeira porque eu sou suplente. Você corre o risco, o enorme risco de isso acontecer. Enfim, isso aconteceu. Eu já vi, inclusive, já tinha visto faz tempo, o Gil Diniz sondando o pessoal do PSL e, ó, você vai ficar no PSL ou você vai para o partido que o Bolsonaro vai criar? Então, realmente, ele vai tentar fazer isso daqui. A ideia inicial desse partido, que eu achei até muito nobre, é não utilizar o dinheiro do fundo eleitoral. Detalhe que ele não deixou claro o fundo partidário. Ele disse que não vai utilizar o fundo eleitoral, que é aquele utilizado somente para fazer campanha. O fundo partidário, para se manter ali de eleitores, etc., eu não vi posição sobre abrir mão disso. O Bolsonaro pretende levar 30 deputados, pelo menos 30 deputados do PSL para esse partido novo dele, tá? E aí eu quero ver como é que vai fazer porque esses deputados vão sem o fundo eleitoral, né? Vamos ver se eles realmente vão. E, obviamente, ele vetou alguns nomes, como, por exemplo, o do Bivar, o da Joyce Hasselman e o do, como é o nome dele? Do Júnior Bozella e do delegado Valdir. Ó, esses daqui não vão vir para o meu partido, tá ok? Então, eles não ficaram. O problema, o desafio, e aí é que tá, é como se faz para se criar um novo partido. Aqui no Brasil, nós temos 32 partidos atualmente e, para você criar um novo partido, você precisa de 492 mil assinaturas e, se não me engano, essas pessoas não podem, essas assinaturas não podem ser de pessoas vinculadas a outros partidos, né? Então, assim, é gente pra caramba, cara. 492 mil assinaturas para se criar um partido é assinatura pra caramba, só para vocês terem uma ideia. O PSD do Kassab, que na época já estava com o gás todo, ele conseguiu muito rapidamente, em 2011, criar um partido começando em março e terminou em setembro o processo que ele conseguiu. Foi uma coisa extraordinariamente rápida. Então, para você ter uma ideia, o Partido Novo demorou 4 anos para conseguir as assinaturas, a rede 2 anos e meio e o Solidariedade até hoje enfrenta problemas com investigação de fraudes nas assinaturas. Não é fácil. Você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muita gente empenhada em sair na rua e coletar assinatura. Qual que é o pulo do gato do Bolsonaro? E essa, pra mim, é a peça-chave para se ele vai ou não conseguir fazer o partido dele. O Bolsonaro, para disputar a eleição, as eleições municipais de prefeituras e vereanças em 2020, ele tem apenas 4 meses para conseguir essas assinaturas. Então, é um desafio gigantesco, é muito difícil. Você vai ter uma ideia se ele conseguir isso, ele vai conseguir em tempo recorde. Qual é o corta-caminho? Qual é o catalisador para ele conseguir isso? O TSE, que ainda não aprovou, aprovar, reconhecer assinaturas digitais. Aí consegue, porque aí com a força das redes do Bolsonaro, com o WhatsApp, etc., você consegue recolher assinaturas digitais. Se o TSE, se o TSE homologar um aplicativo para assinaturas, é bem possível que o Bolsonaro consiga. Aí o desafio fica bem pequeno, ele consegue abrir o partido. Se o TSE não homologar, se tiver que ser assinatura física mesmo, de ir lá e assinar, aí eu acho muitíssimo difícil que o Bolsonaro consiga. Eu acho que o TSE vai homologar isso. Eu acho que vai. Inclusive, parece que há uma sinalização de que o TSE está meio que a favor disso. Inclusive, até o TSE deu um negócio lá que não vai investigar, não vai levar à frente aquele negócio das candidaturas laranja. Enfim, eu não entendi direito, mas me parece, eu sinto o cheiro de que o TSE vai homologar isso e vai se conseguir criar o partido do Bolsonaro. Pouca gente acredita que o partido fique pronto num tempo tão rápido e também tem muita gente meio cética em relação a encher o partido de vereanças que o Bolsonaro não vai ter controle depois. Porque você ter um partido não é só difícil para você criar, que já é um desafio, cara, gigantesco. É desafiante também para você manter um partido, você organizar um partido. Você tem que ter diretórios estaduais ao redor do Brasil inteiro, você tem que ter nomes ilibados para os diretórios, você vai delegar um poder imenso para as pessoas, você tem que ficar de olho para as pessoas não fazerem candidatura laranja, não ficar vendendo legenda. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Eu, pessoalmente, sou completamente contra essa lei eleitoral do Brasil que não permite que nós tenhamos partidos regionais, partidos municipais, partidos estaduais, partidos só para uma determinada causa e mais do que isso, eu acho que o Brasil deveria sim ter candidatura independente. É um absurdo que no Brasil a gente não consiga ter a candidatura independente. Então, o desafio é grande, está lançado. Novamente, eu acho que o Bolsonaro tem muita possibilidade de conseguir ser o TSE homologado das assinaturas eletrônicas, acho que vai homologar, mas se não homologar, o desafio é gigantesco. Muito difícil que isso efetivamente seja feito. De fato, eu acho que isso traz novamente o debate. Nós precisamos urgentemente de uma reforma política no Brasil, principalmente de uma reforma na nossa legislação eleitoral, que ela é completamente subjetiva, arcaica, não permite que a democracia plena seja realizada e a gente precisa de fato, urgente, pautar o debate para que tenhamos partidos regionais e candidaturas independentes. É isso aí, um abraço, vamos questionar tudo.